Trazemos a mesa santa, o frato de nossas mãos Uma transforma outra planta que alimenta mil irmãos O trabalho, quem diria, era a missão de José Que sustentava Maria e Jesus em Nazaré Que sustentava Maria e Jesus em Nazaré Trazemos também o vinho de notação de alegria Pois Jesus quer com carinho, bem felizes, noite e dia Com gestos mil, com sorriso, como tu tinhas de luz José fez o paraíso, como a dama de Jesus Seus defesos o paraíso, como a dama em Jesus Oferdas com luz na mesa, cotas de nosso suor Pois nossa missa é uma festa de partilha e tudo amor Para que fosse levada ao mundo as boas de fé Quanta madeira apanhada no suor de São José 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 Trasso e iniciativa